Se você é um cara bem relacionado, se você faz contato, se você está com as pessoas, se você é um cara gente boa, se você é inteligente naquilo que você faz, a grana é uma consequência. Agora, para além da grana, é necessário, antes de entrar na política, você ter um projeto estabelecido. Eu vou entrar na política, vou dar minha contribuição, mas eu vou sair para onde depois? Quem eu era antes de entrar na política? E é isso que eu estou construindo agora, sabe? Eu preciso ter esse background antes de entrar para a política para até saber o que eu vou defender de fato, porque senão eu vou estar engolindo o discurso de outras pessoas e reproduzindo lá como se fosse meu. Mano, eu, escutando o que você estava falando aí, é porque eu já sou bem castigado pela política, tá ligado? Não que eu tenha sido político, mas eu já fui muito iludido na política. Fico pensando assim, mano, esse cara só está falando besteira, velho. Pode vir. Tipo assim, é uma utopia, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, eu sei que esse pensamento não é correto, entendeu? Qual pensamento não é correto? O meu. Ah, tá. Porque eu acredito que eu deveria manter a esperança, mas o brasileiro está tão fodido, a real é essa, porque ele acreditou num lado político, roubou pra caralho. Mas assim, tu também não acha que outros candidatos assim só... Não, mas eu concordo com ele. Tá ligado? Tipo assim, eu não estou dizendo que é... Eu entendi perfeitamente. Eu não estou dizendo que o que eu penso é verdade. São duas coisas distintas. Eu acho que a utopia move o mundo. A gente precisa de utopia pra mover o mundo, senão a gente estaria parado no tempo há muito tempo. Será, mano? Todas as grandes transformações que existiram na humanidade foram feitas por pessoas que estavam realizando coisas utópicas. Quando os malucos lá atrás resolveram acabar com a escravidão, ceder o fim da escravidão, era uma coisa utópica. Quando as mulheres conquistaram o direito ao voto, era uma coisa utópica. Quando as ditaduras e regimes ditatoriais se impuseram e oprimiram as pessoas e as pessoas lutaram contra ele, aquela luta era uma luta utópica. Agora, é um processo lento e demorado. As transformações num país fodido como o nosso, de 500 anos, não vai acontecer do dia pra noite. Não vai vir pelas mãos do Gabriel porque ele tem um sonho legal. Não é assim que as coisas acontecem. Eu acho que a gente tem que ter uma missão clara, a gente tem que ter valores claros e a gente tem que ter uma utopia. Essa utopia é o nosso sonho grande. O Jorge Paulo Leman fala muito do sonho grande. E o meu sonho grande é de ver um país transformado. É de ver um Estado com economia forte. É de ver uma educação que realmente transforme a vida das pessoas. Isso é um sonho grande. Esse é o meu sonho grande que move o meu interesse pela política. Mas isso vai acontecer de fato? Não sei. Talvez não. Agora, se eu não tiver um sonho grande me movendo, me arrastando pra frente, se eu pensar na política como um negócio que eu vou ter que me aliar ali, uma coisa extremamente pragmática pra entrar lá, que diferença eu vou fazer? Nenhuma. Então, assim, as coisas são programáticas, utópicas. A gente tem que ter uma meta e um sonho grande lá na frente e buscar isso, correr atrás disso. Mas a gente tem que entender a real política também, que é uma política corrupta, é uma política do jogo de interesses, é do tomar lá, dá cá. As pessoas vendem muito voto, as pessoas não querem saber dessa conversinha, desse blá, blá, blá. As pessoas estão com fome, as pessoas querem o gás, as pessoas querem uma telha. São duas coisas. E convivendo na política desde muito novo, eu consegui separar uma coisa da outra. Não é só porque o jogo de interesses se impõe durante o processo eleitoral, que eu vou ter que me jogar a ele. Eu tô ligado, mas pra mim falta referência de quem não se curvou, tá ligado? Mas geralmente quem não se curvou não tá lá. Você votou num cara, você votou num cara, você votou... Então, você votou num cara e ele se fodeu. Ou, quer dizer, ele me fodeu, né? Aí eu votei num outro cara, aí ele me fodeu. Então, tipo assim... Mas as transformações sociais, elas não acontecem só na mão dos políticos. Ela acontece por pressões políticas. A política é muito maior do que ganhar uma eleição. A política é muito maior do que quem é o presidente agora ou quem é o governador agora. Eles são extremamente passageiros. Mas a construção de um projeto político de Estado, um projeto político de país, ele vai pra além disso.